E a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo termina na semana que vem E aqui na região, gente, cerca de 4 em cada 10 crianças ainda não foram vacinadas O foco da campanha contra a poliomielite e o sarampo está nas crianças de um ano de idade menores de 5 A meta do Ministério da Saúde é de imunizar 95% do público-alvo Só que até agora, na região, os números de vacinação são baixos Em Aracatuba, apenas 77% das crianças foram imunizadas Em Presidente Prudente, pouco mais de 66% do público total foi vacinado contra a poliomielite E 64,58% contra o sarampo E São José do Rio Preto tem a pior cobertura vacinal até agora 56,3% para a poliomielite e 55,82% para o sarampo Segundo as autoridades, é fundamental que todos se vacinem até o dia 31 de agosto, quando termina a campanha Desde o dia 6, as vacinas estão disponíveis nos postos de vacinação de graça